E se existisse uma forma de equilibrar as finanças, de modo a cumprir todas as suas obrigações financeiras, cuidar das suas necessidades, sem deixar de pensar no seu bem-estar? Em momentos de crise financeira, pode parecer que você trabalha apenas para pagar as contas e a vida pode ficar menos interessante, não é verdade? Hoje eu gostaria de lhe mostrar que sim, existe uma maneira de organizar tudo e ter espaço para o lazer e para as coisas que te fazem feliz. Bora falar sobre isso? Meu nome é Genivaldo Alencar e este é mais um programa do Colégio CPI sobre o universo das finanças pessoais. E o nosso assunto de hoje é a regra 501535. A regra 501535 é um modelo de orçamento que pode ser a chave para equilibrar as finanças. Não é o único modelo, mas é bastante útil. Funciona assim, você divide as finanças em três categorias, atribuindo um teto para os gastos. 50% para gastos essenciais, 15% para prioridades financeiras e 35% para o seu estilo de vida. Agora que você já sabe o que é a regra 501535 e como ela funciona, é hora de colocar a mão na massa. Vamos ver como aplicar esta regra para organizar o seu orçamento pessoal. Anote todas as suas despesas essenciais em um caderno ou planilha e calcule o total. Elas devem corresponder a no máximo 50% do seu orçamento. Aqui entram despesas fixas como aluguel, contas de água e luz, plano de saúde, transporte e escola. E estes gastos não podem ultrapassar 50% do seu orçamento. Este pode ser um sinal que o seu orçamento está comprometido. Por isso, é importante analisar os seus gastos e ver como adequá-los a esta regra. Analise quais são as suas prioridades financeiras. Você tem 15% da sua renda para prioridades financeiras, mas você precisa saber quais são elas. Pode ser quitar uma dívida atrasada, começar uma reserva de emergência, investir ou começar um plano de previdência, por exemplo. É importante ter clareza a este respeito para que o seu dinheiro seja muito bem gasto. Com a regra 50, 15 e 35, você também pode pensar na sua qualidade de vida. Ter tempo livre para fazer coisas que gostamos e ter momentos significativos ao lado de quem amamos. É importante para a nossa felicidade, para termos mais qualidade de vida. É essencial ter um espaço no seu orçamento para essas coisas também. Por isso, 35% da sua renda dentro da regra 50, 15 e 35 será usado em tudo aquilo que está relacionado ao seu estilo de vida. Restaurantes, cinema, shows, viagens, livros e outros. Gostou de conhecer a regra 50, 15 e 35? Faça um teste. Este é um modelo sugerido aqui por nós. Depois, conta para a gente. Nos encontramos no próximo capítulo. Bora, bora, que cuidado não tem hora. Vencer Unimed Teresina, que tudo já melhora. Bora, bora, aderir a um plano de saúde. Que o cuidado é pra agora. Na Unimed Teresina, você tem mais de mil médicos especialistas, dois hospitais próprios, mais de 175 clínicas e um clube de vantagens com descontos exclusivos em diversas lojas. Bora se cuidar? Ligue 2107-8000 e faça seu plano. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. Um oferecimento Unimed Teresina. Design 5. Iluminação e acústica. Olá, bom dia. Estamos começando o nosso programa Conversa Coach. E hoje temos no quadro Gestão e Saúde uma conversa especial com o presidente da Unimed, Emanuel Fontes. Eu também fui a São Raimundo Nonato conhecer um casal de empreendedores. Vou contar a história aqui pra vocês. E temos o quadro Poder da Ativação com Carine Paiva, que tá inspirador. Ela vai falar sobre o evento A Metamorfose. Para começar nosso programa, vamos assistir ao quadro Gestão e Saúde. Como profissionalizar uma gestão em uma cooperativa? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez no nosso quadro Gestão e Saúde o doutor Emanuel Fontes. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Alencar. Tudo bem? Prazer de receber, doutor. Uma cooperativa é como uma outra empresa nos princípios de gestão. Então, assim, ao olharmos uma cooperativa, devemos olhar como uma empresa acrescida de quê? Que ela tem que ter uma lucratividade para todos os seus cooperados. Ela tem que ser uma distribuição de riqueza. Então, se tivermos uma cooperativa que não tem uma solidez econômica e financeira, como é que ela vai distribuir sobras, vamos dizer que não pode chamar de lucros, sobras para os seus cooperados? Então, a princípio é isso. Ela tem que ter uma meritocracia. Primeiro, todas as pessoas que trabalham na cooperativa, que exercem a função estrutural da cooperativa, ela tem que ter profissional, tem que ser um profissional. Então, eu quero lhe perguntar, se o senhor puder definir para a gente quais competências fundamentais para o gestor, principalmente no segmento de cooperativas em saúde? Eu acho assim, que a meritocracia tem que estar dentro do gestor. Porque o gestor que fica susceptível a empregar o parente porque ele é seu amiguinho, ou empregar a pessoa porque fez uma pressão, mesmo ele não tendo mérito suficiente para assumir a função, ele já está começando pecando no princípio e no propósito. Então, se não entrar em administrar alguma coisa, já pensando desse modo, nada vai funcionar. Esses méritos são definidos pela competência que é trazida por este profissional? Exatamente. Então, assim, você tendo esses critérios, você vai atrás do mercado. Quais são as pessoas que se encaixam nesses critérios? Então, a partir desse momento, você traz esse indivíduo. E tem que ouvir todos esses colaboradores. Ouvir os segmentos. Dentro de uma cooperativa, quais os segmentos importantes que nós temos? A cooperativa Unimed. Nós temos os colaboradores, tem que ouvi-los. Não tem condições de fazer o planejamento sem ouvi-los. Nós temos o médico cooperado, que é o dono da cooperativa. Temos que ouvi-los para saber qual a aspiração, o que eles pensam, aonde eles querem chegar com a cooperativa. E temos que ouvir o usuário para saber a quem vamos atender. Nós vamos atender a quem, como. Então, aí, esses usuários têm que ser ouvidos. Então, a partir daí, você tem que ser esse direcionamento. Isso cria uma sinergia que gera resultados eficientes. É tão tal que são 39 anos de sucesso nesse sentido. Como é que você vai medir se essas pessoas estão funcionando ou não? Você tem que ter os parâmetros. Por exemplo, uma área comercial. Quantas vidas tem que ter no mês? Qual é o ticket médio? Qual é o custo médio do ticket? Qual é a idade média que está tendo? Quais são as vidas que você está trazendo na cooperativa? E tem que ter esses parâmetros medidos todo mês. Olha, você falhou nisso? Está certo nisso? Tem que você ter os parâmetros aonde você quer chegar e o que você atingiu. Então, eu coloquei no comercial. Mas todas as áreas têm que ter realmente esse enfoque. Fala para a gente um pouco sobre as percepções fundamentais que esses profissionais têm que ter. O senhor já falou dos números, do foco do perfil. Mas quais são as percepções que esses profissionais devem ter para trazer esses resultados? Esperados dentro do perfil que o senhor está nos falando, que busca no mercado. Se o indivíduo não tem uma autoconsciência, se ele não tem um preparo, uma inteligência emocional, ele não consegue levar isso adiante. Então, a primeira coisa é esse profissional ter, ele ser avaliado esse perfil psicológico. Segundo, ele tem empatia. Ele tem que se entrosar com os outros, com as outras áreas. Se ele não se entrosa, não tem a percepção das outras áreas, não coloca o sentimento dele, o que está acontecendo com os outros, ele também não vai conseguir gerar a empresa. E a segunda tem uma visão holística, uma visão geral da operadora. Porque, se você traz uma pessoa do financeiro, dizer que ele tem que entender de financeiro, tem que ter uma experiência, isso faz parte. Isso é fundamento. Isso é fundamento. Ele não é nem relacionado, o currículo dele nem avalia. Por sinal, o currículo... Como é que a Unimed funciona hoje? O nosso RH é totalmente profissionalizado. Ninguém recebe o currículo em papel. Os currículos são recebidos todos por via sistêmica. E analisados por via sistêmica. E dentro dessas análises, o próprio sistema já diz qual é a graduação das pessoas. E depois passa por psicólogos até chegar ao contrário. A gente está no mês de aniversário da Unimed Teresina, 39 anos. E o senhor está concluindo esse trabalho nos últimos quatro anos. O que é que o senhor leva de legado para o seu ponto de vista enquanto gestor, para a sua pessoa enquanto profissional? E o que é que o senhor acredita que está deixando para as pessoas que estão ficando nessa conjuntura onde o senhor passou os últimos quatro anos? Eu acho que a minha lição maior que eu tive na minha vida é a resiliência. É a capacidade de adaptar, de passar por todos esses tumultos, por todas essas dificuldades como o Covid e se adaptar. E perceber que você não faz nada sozinho. Se você não tiver essas pessoas próximas a você e elas perceberam, se elas não tiveram essa percepção, você não constrói nada também. E eu acho que a gente fez isso. A gente construiu a lei, não foi só a profissionalização. A gente criou uma cultura, uma cultura de meritocracia. E essa cultura de meritocracia, hoje, a Unimed não permite que ela seja quebrada por qualquer coisa. Então, essa cultura aqui é o mais importante. Perfeito. Doutor, eu vou dizer aqui abertamente que a gente fica muito feliz de ver e assistir essa cultura que o senhor está falando de forma bem profissional e trazendo grandes resultados e a gente podendo contar aqui na TV aos domingos. Espero que o senhor volte mais vezes aqui ao nosso Conversa Coach. Um prazer sempre recebê-lo. Tudo de bom para o senhor aí. Um excelente domingo para o senhor e para todos da Unimed Teresina. Muito obrigado por essa participação. Realmente é muito prazeroso. E muito bom estar com as pessoas, interando com a sociedade sobre esses temas tão gratos. Ok. A gente vai para o rápido intervalo comercial e já voltamos. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês os produtos acústicos que temos aqui na Design 5. Um diferencial dos produtos acústicos da Design 5 é que, além da funcionalidade, ele tem um grande apelo estético. Um exemplo é o Fiberwood, que ele pode vir em vários formatos, dependendo do projeto que é feito pelo arquiteto. Um exemplo que nós temos é esse aqui em formato hexagonal. Um outro produto que eu quero apresentar para vocês é o Sonix. O Sonix é uma espuma acústica que não propaga chama. Ele possui várias formas de instalação. Uma delas é essa que nós temos aqui na sala de reunião, que é o Beffle. Aqui ele está no formato quadrado e em forma de nuvem, que ele fica pendurado por tirantes. A qualidade desse tipo de formato é que, com mais áreas de absorção, potencializa a acústica do ambiente. Nós estamos aqui, essa é a loja Idealize Comunicação Visual e Planejados. Está sendo recebido pelo casal Laura e Gustavo. Vem com a gente, vamos conferir. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Que satisfação estar aqui com vocês, hein? Vamos entrar? Vamos lá, vamos conhecer a história desse casal. Olha pessoal, eu confesso que essa parte do Conversa Coach, onde nós estamos vindo nas empresas contar histórias inspiradoras daqueles empreendedores que às vezes até começaram pela necessidade de empreender, enfim, de continuar a crescer, nos motiva muito a fazer. E hoje estamos aqui em São Raimundo Nonato para contar a história de um casal que há 12 anos atrás montaram uma empresa chamada Idealize Comunicação Visual e Planejados. É o casal Laura e Gustavo. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Muito obrigado por nos receber aqui. E eu queria que vocês contassem para o nosso público, para quem está nos assistindo, como que começou a história de vocês no empreendedorismo. Eu costumo dizer que a nossa história no empreendedorismo iniciou desde que a gente se encontrou. Nos conhecemos há 12 anos atrás e desde o nosso primeiro encontro sempre foi tudo muito intenso. A gente namorou, se conheceu, namorou, engravidou e casou em 30 dias. Então assim, a gente já começou com um desafio muito grande. O Gustavo era designer, trabalhava numa gráfica, gráfica importante aqui de São Raimundo Nonato, e você era vendedora e ela começou a vender os trabalhos do Gustavo. Foi isso mesmo, Laura? Isso. Eu sempre fui vendedora, administradora, né? E eu via o potencial do Gustavo e ali eu vi uma fonte de renda, né? E eu encontrei na arte do Gustavo uma forma de vender. De meio-dia, até pegava de meio-dia, até duas horas, meia hora de almoço, para trabalhar. E quando voltava do outro serviço, de noite, ficava até 12 horas, uma hora, duas horas. Chegava a levar o computador numa moto com as crianças para poder ir trabalhar de noite. Outro ponto que você me falou, Laura, é que vocês começaram num quarto pequeno. Inclusive, a gente vai colocar uma foto desse quarto aqui para as pessoas verem como foi o começo, né? Sim, a gente tem muito orgulho. Eu acho que o que traz o nosso sucesso de hoje é o orgulho que a gente tem da nossa história, né? E a gente iniciou, a gente morava numa casa e separamos um quarto para a gente começar, para a gente separar o nosso serviço de casa, né? A gente tinha duas crianças, então tinha que separar. E durante cinco anos, mais ou menos, eu trabalhei como recepcionista vendedora e depois desses cinco anos a gente foi empreender em casa. Eu trabalhava em casa e o Gustavo continuou na gráfica, né? No meu último emprego, o meu primeiro seguro-desemprego, a gente investiu, né? Pegamos o meu primeiro seguro-desemprego e compramos uma máquina de sublimar, que naquele tempo era para fazer lembrança, convite, camisetas. E eu trabalhava durante o dia vendendo e o Gustavo, no horário que ele chegava do serviço, ele ia produzir. E aí a gente alugou um quartinho que só cabia ali só o computador, a mesa e a gente, né? Para a gente ter o prazer de vocês trabalharem. A frente de atendimento. É, vocês trabalhando, a gente tem um ponto lá no centro, né? Era o nosso sonho e a gente estava ali para receber os clientes com a forma mais... Porque a gente morava num bairro, né? E às vezes dificultava para o cliente encontrar. E a gente queria aquele espaço mais reservado para receber. E é verdade que o Gustavo, ele não gostava muito de saber que era um ponto pequeno. No início, como o ponto, assim, era bem pequenininho, bem humilde, o Gustavo, ele tinha vergonha, né? Só que para mim, eu sentia, assim, uma realização tão grande que tudo aquilo que era humilde para mim era uma coisa, assim, extraordinária. A gente se mudou desse ponto quando a gente comprou nossa primeira plota, né? A nossa primeira plota de impressão, quando chegou, ela não coube. Porque o ponto era tão pequenininho que não coube. A gente se viu na obrigação de mudar para um outro ponto, né? Eu trabalhava já com uma máquina dessa na gráfica que eu trabalhava. Já tinha experiência com ela e via que... Só que na gráfica que eu trabalhava, a gente só imprimia terceirizado, não fazia comunicação visual. E com o passar do tempo, eu fui vendo que o ramo melhora a comunicação visual para a gente. Porque eu tinha esse sonho mesmo de fazer... De comunicação visual, ver as fachadas. Inclusive, quando eu vou... Quando eu viajo, vou no shopping, eu só fico olhando as fachadas. Acho que já é uma coisa que a gente gosta de... Porque aí vai aprendendo novas visões, né? Nossa. E, Laura, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que diferenciou? O que foi diferencial competitivo para vocês, para fazerem vocês crescerem? Se você puder nos dar um parâmetro do que vocês eram, de onde vocês estão e para onde vocês querem chegar. Eu considero um dos nossos maiores diferencial nos nossos serviços é o respeito que a gente tem pelo nosso cliente. E a gente sempre tentar entregar o melhor. Hoje, somos referência em comunicação visual aqui na nossa cidade. Hoje, a gente atende o município inteiro de São Raimundo Nato, aqui do Piauí. Atendemos também a Bahia, Floriano, Teresina, né? E no final do ano passado, a gente viu a necessidade de encerrar a parte personalizada e entrar com outro ramo de mercado. Por quê? A gente trabalhava com comunicação visual e a gente atende muitos arquitetos, né? E os arquitetos, às vezes, traziam um projeto pronto, por exemplo, de um comércio, né? E a gente fazia toda a fachada. E a gente sempre muito bem elogiado, né? Por entrega com prazo correto, produtos de qualidade. E sempre o pessoal, por que vocês não entram também com o ramo de imóveis planejados? Porque seria interessante, né? E aonde está sendo a aposta agora do negócio, né? Sim, sim, sim. E a aposta do futuro. E aí a gente levou essa ideia, né? Estudamos e encontramos. A gente encerrou com o ramo de personalizados. E hoje, nós trabalhamos com móveis planejados e comunicação visual. O que o nosso intuito é receber um projeto do cliente. Por exemplo, eu recebo uma loja para fazer de um cliente. Eu executo desde a fachada à parte interna. E isso é muito interessante, porque, assim, hoje a gente executa o projeto inteiro. Estão felizes com a sua entrega. E o feedback, que é o mais importante do cliente, é dizer, Laura e Gustavo, muito obrigada por ter uma empresa na nossa cidade, que a gente pode entregar o nosso projeto e só esperar para poder colocar mercadoria. Gustavo, eu quero perguntar para você, para a gente encerrar aqui nossa conversa, o que esperar do futuro da Idealize Comunicação e Planejados, Comunicação Visual e Planejados? A gente está inovando, cada maquinário, inovando funcionários, cada dia. Vamos construir o galpão. Maravilha. E a gente vai voltar aqui para contar a história. E depois, vamos fazer a inauguração desse galpão. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por nos receber aqui na cidade de vocês, na casa de vocês, no negócio de vocês, tá? A gente fica muito feliz por trazer a história de vocês para outros empreendedores assistirem, tá bom? A gente que agradece. E eu fico muito feliz. Quando eu recebo o convite, a gente não pensou duas vezes, porque, assim, nós temos orgulhos da nossa história e eu sempre busco me inspirar em pessoas, né? E a nossa história aberta, a gente sempre conta, sempre mostra para que as pessoas acreditem que quando você tem os seus objetivos, quando você sabe quem você é, você sabe aonde você quer chegar e tem seus objetivos alinhados, o céu é o limite, né? É isso aí. Muito obrigado, tá? Obrigado. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Agora vamos falar sobre o maior curso de inteligência ativacional. Ele vai acontecer dia 18, 19 e 20 de março. Eu fiz um convite super especial para o Alencar e ele esteve presente no nível 2 da A Metamorfose. Confere comigo essa reportagem incrível. A gente veio aqui comparecer, emergir no evento A Metamorfose da Karine Paiva. Pegamos alguns depoimentos de algumas pessoas que passaram aqui por esse processo. Eu particularmente me dei aqui a honra e o privilégio de participar das ferramentas e a gente vai acompanhar isso um pouquinho. Vamos comigo. Para colher o depoimento aqui de quem está passando pelo processo, estou recebendo aqui a Elaine Kelman, que é engenheira, empresária. Elaine, o que é a Metamorfose para você? A Metamorfose é uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. Eu vim em busca de melhorar como profissional, técnica e como empresa também. Eu quero melhorar no sentido de otimizar a minha empresa, passar conhecimentos melhores para os meus funcionários, para os meus colaboradores, de forma que a gente possa crescer juntos. E hoje, aqui a gente consegue enxergar e ter a humildade de dizer que nós precisamos de outros profissionais para poder agregar, para que a gente possa fazer crescer no mercado atual. Como se trata de um treinamento de inteligência emocional, eu acredito que tomando-se uma melhor consciência sobre os parâmetros, melhora na tua tomada de decisão no dia a dia, é isso? Com certeza, porque eu aprendo a me conhecer, uma inteligência emocional, eu consigo perceber, não só a mim, como os demais, como o cliente, o meu próprio colaborador, né? E o mundo eu consigo ver de uma maneira diferente. Eu estou aqui com a empresária Ângela Maria. Ângela, o que a metamorfose está fazendo de diferença na sua vida daqui para frente? Uma grande transformação. Todos os desbloqueios que vinham me atormentando durante toda a minha vida, eu superei. Medos, traumas, frustrações, tudo, tudo que pode se ter em uma vida limitante, eu não tenho mais. E detalhe que a Karine ensinou aqui, que eu vi na prática, vocês estão vendo nas imagens aí, é que não é um motivacional, é nem só falar, entregar ferramentas de inteligência emocional, mas sim uma ativação, uma ativação, sair do lugar. O que é ativar o novo ou diferente para você? Ativar o novo ou diferente para mim é fazer tudo de melhor na minha vida. Tudo que eu achava que eu não poderia fazer, agora eu posso. Agora eu tenho determinação e tenho poder para isso. Na metamorfose tem uma parte muito importante do evento, que é o aquecimento do público. E eu recebi aqui para conversar um pouco a educadora física, que inclusive é a irmã da Karine Paiva, a senhora Caroline Paiva. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Me diz uma coisa, por que é importante aquecer o público para fazer esses exercícios, enfim, para estar concentrado? Essa participação da atividade física na metamorfose é importante porque entra no consciente da pessoa a importância de estar se movimentando. Então, automaticamente, quando a gente está no palco, a gente dança, a gente transmite aquela alegria, as pessoas se sentem bem e quando saem daqui, quando não praticam nada, elas saem daqui e vão procurar alguma atividade física para fazer. Vocês estão vendo aí um pouquinho da imagem? O pessoal aqui dança mesmo, tá? A Caroline bota o povo para dançar. A atividade física é essencial na vida de qualquer ser humano, desde o bebê até a vida adulta, né? Então, assim, aqui a metamorfose trabalha todos os pilares e uma das coisas que Karine fala muito aqui nos cursos é a importância da atividade física. E o que eu encontrei aqui na metamorfose foi a Eliette, que tem uma história inspiradora. Eliette, me responde uma coisa. O que a metamorfose tem feito na sua vida? A metamorfose, ela tem transformado a minha vida. De uma forma, assim, grandiosa. Após a primeira metamorfose, eu consegui abrir um leque de opções na minha vida. Um leque de possibilidades. Mas, infelizmente, eu estagnei. E hoje, na metamorfose 2, eu estou tendo um tchan de possibilidades. Porque hoje eu sei que eu posso acreditar em mim. Eu sei que eu vou dar o meu melhor. Eu sei que eu tenho potencial. Eu sei que eu tenho muito para colaborar. Muito para oferecer. Karine, a metamorfose é o maior evento de inteligência emocional do Piauí. E a gente vem prestigiando o seu trabalho aí há mais de 7 anos. Que transformação você está fazendo na vida das pessoas, Karine? Eu estou fazendo elas despertarem para o melhor que existe. O ser humano, ele foi feito para viver uma vida de extrema abundância. Uma vida livre. Só que as crenças, os bloqueios, os padrões, as vozes externas, bloqueiam as pessoas delas terem equilíbrio na saúde, equilíbrio no casamento, equilíbrio nas finanças, equilíbrio nas empresas, equilíbrio na área espiritual. A metamorfose, ela é 100% ativacional. A intenção, Genivaldo, é fazer as pessoas enxergarem quem elas são verdadeiramente. Eu não faço nenhum milagre. Aqui não tem nada de hipnose. É 100% consciente, mas ativacional. Para fazer as pessoas entenderem o real valor que elas têm, o real significado da vida delas e fazer esse mundo mudar. Porque o mundo muda quando eu mudo, quando o indivíduo muda. Então a metamorfose é com esse objetivo. É isso que ela faz. Quando você fala de transformação, lá na logo da metamorfose, tem assim, de volta ao casulo. O que você quer dizer com isso? De volta ao casulo é porque eu sei que existem as crenças latentes e as crenças profundas. Eu entendo de pessoas. Eu sei que existe uma necessidade maior de as pessoas voltarem para o processo, irem mais fundo, ver o que elas já conseguiram resolver com a metamorfose ruim e mostrar para elas que ainda existe algo que elas guardaram dentro dessa memória oculta. Então, de volta ao casulo é fazer com que esse resto que ficou, que ainda está bloqueando, seja de fato liberado. Essa é a Karine Paiva. E eu vou deixar a dica aqui da GoX Solution, né, Karine? Que a sua empresa, a Karine é CEO de uma empresa que traz diversas soluções para o mundo empresarial corporativo. Entre essas soluções, você pode listar aqui rapidinho para não tomar muito certeza? Nós temos recrutamento e seleção totalmente parametrizado dentro da parte psicológica, da parte comportamental e avaliando habilidades técnicas. Nós temos um market growth, que é um market focado em crescimento. Nós não fazemos postagem de rede social. Nós batemos meta dentro das empresas. E, além disso, nós temos a parte de capacitação, formações e cursos de inteligência emocional como esse. Eu passei pela metamorfose, estou me sentindo aqui transformado, claro, com toda essa energia sua que você transborda para a gente. E eu quero que você também conheça não só o evento da metamorfose, como todos os cursos da GoX Solution. E vamos assistir um pouquinho mais aí na edição. Valeu! Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Você pode continuar consumindo esse conteúdo no nosso Instagram, arroba Conversa Coach, também no canal do YouTube, Conversa Coach, tudo junto. A gente fica por aqui e até o próximo domingo. Um oferecimento Unimed Teresina, Design 5, Iluminação e Acústica.